Reforço na segurança durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. A Marinha do Brasil, em parceria com a Marinha dos Estados Unidos, faz uma série de treinamentos para aperfeiçoar ações contra-terroristas. O exercício desta terça-feira envolveu a simulação de um sequestro de navio na Baía de Guanabara. Cerca de 60 pessoas participaram do exercício na base da Marinha, que fica na ilha de Mocangue Grande, perto da ponte Rio-Niterói. O navio de socorro submarino Felinto Perry foi utilizado para simular um ataque terrorista. Enquanto alguns militares atuaram fazendo o papel de criminosos, outros compuseram o quadro de reféns. O salvamento ficou a cargo dos combatentes do Grupamento de Mergulhadores de Combate da Marinha e agentes da Polícia Federal. O exercício é parte de um treinamento que começou no início de março e tem duração de um mês. O objetivo é aprimorar as técnicas de planejamento e execução de ações de contra-terrorismo, voltadas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Além dos militares da Marinha, participam também agentes da Polícia Federal e militares da Marinha dos Estados Unidos. Esse relacionamento que nós temos com a Marinha Americana e os demais países já vem de longa data. É uma oportunidade, efetivamente, que nós temos de trocar informação e aprimorar algumas técnicas dentro da nossa realidade. E esse exercício, efetivamente, a gente aproveitou para dar o foco na preparação para os Jogos Olímpicos. As equipes utilizaram, efetivamente, duas embarcações rápidas para fazer abordagem e uma aeronave da Marinha. Além de resgate de embarcações sequestradas, o treinamento aprimora a operação em espaços de confinamento, o uso de armas de fogo e a prestação de primeiros socorros. Este militar, que não pode se identificar por questões de segurança, explica que o treinamento ajudou a integrar as equipes militares com a Polícia Federal. Eles vieram com técnicas novas e veio fruto de um estudo para fazer a melhor forma de abordagem e diminuir o máximo do efeito colateral, que seja a perda de pessoas civis ou vitimizadas dos grupos terroristas, ou que seja o caso. Cerca de 50 agentes de segurança, entre militares e policiais, participam do treinamento e serão destacados para atuar durante os Jogos do Rio de Janeiro. Ao todo, 38 mil militares vão fazer a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, tanto no Rio de Janeiro, quanto nas capitais que vão receber competições de futebol. E aí